Mantenha seu bilhete sempre carregado, evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Olá, motorista! A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Não! Vai devagar, motorista! Quero chegar vivo em casa! Mantenha seu bilhete nos postos de autoatendimento em casa! Mantenha seu bilhete nos postos de autoatendimento em casa! E aí, motorista! Vai devagar! Vai devagar! Obrigado, motorista! E aí, motorista! E aí, motorista! E aí, motorista! Você acha que não está indo muito rápido, não? E aí, motorista! Você acha que não está indo muito rápido, não? E aí, motorista! 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 Tchau, tchau. Tchau. Ô motorista, você comprou o carteiro? Foi. Ô! Calma aí motorista, você não tá carregando nenhum gado não. Ô! Vai des... Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido? Não? Ei, motorista vai devagar. Tchau. 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 Praga. Vai devagar aí, cara. Vai devagar, meu. Tem criança no ônibus aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai devagar, meu. Tem criança no ônibus aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ô motorista, cê comprou carteira, foi? Não dá mais devagar, meu! Vai devagar, meu! Não tá levando pra mãe não, Jão! Cuidado! Cê não tá levando caga não, hein! Cê não está carregando o boi não, seu animal! Cê não está carregando o boi não, seu animal! Cê não está carregando? Ei, mano, vai devagar o motor! Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não está carregando o boi não, seu animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.